Agora falando sobre os preços ainda, o ministro Alexandre Silveira disse que a Petrobras deve reajustar esses valores se houver alguma oscilação no mercado. Será que vem uma alta então e há uma expectativa para que isso aconteça por conta do preço do barril lá fora? Pois é, o ministro disse aí que a Petrobras, abre aspas, está no limite do preço marginal, fecha aspas. E mesmo com o fim aí da chamada PPI que a Petrobras praticava, a gente sabe que são levados em conta aí todos os preços internacionais. E ele acredita aí que está no limite desse chamado preço marginal, ou seja, ele está prevendo o alta sim. Ele também disse que representantes da Petrobras se reuniram essa semana com o presidente Lula e falaram sobre o assunto que Lula estaria por dentro do que está acontecendo. A gente vai continuar acompanhando. Muito obrigado, Misael Mainete. Eu queria conversar com os nossos comentaristas. O Capês, há uma preocupação em relação a essa política que está sendo colocada à prova neste momento, né? Quando o governo fez a alteração para favorecer um pouco mais o mercado interno, o movimento lá fora também estava positivo com queda do barril do petróleo. Agora que a situação começa a mudar, a Petrobras corre um sério risco de ter os seus preços pressionados. É claro, essa intervenção artificial, essa manipulação nos preços dos combustíveis pode dar resultado durante um certo período. E às vezes até é necessário fazer esse tipo de política. Mas no médio e longo prazo é impossível manter-se sob pena de causar um enorme prejuízo aos acionistas e à própria União, que detém 51% das ações. O petróleo, o Brasil não é alto o suficiente em óleo fino. Nós temos o óleo que é produzido aqui, um óleo grosso. Então é importante, sim, que o Brasil mantenha a sua equiparação de preços de acordo com o mercado internacional. Vamos lembrar que a Arábia Saudita cortou a produção de 2 milhões de barris por dia, aproveitando o embalo da guerra da Ucrânia para especular o preço do petróleo. O Brasil não é uma ilha isolada, ele está num contexto de geopolítica mundial. E é claro que esse benefício, essa benesse, não poderia durar tanto tempo. É impossível manter-se desfocado do mercado internacional o preço do combustível por muito tempo. A questão da Petrobras pelo PT já é vista com certa desconfiança por parte da sociedade, por conta do nosso passado. A história está aí para isso. Nesse momento, essa mesma sociedade vai esperar a decisão do governo federal e do presidente da Petrobras para entender qual que é o desejo do atual governo em relação a essa estatal? Sim, eu acho que mais do que entender qual é o desejo, a gente precisaria entender qual é a atual política de preços que não é tão clara. A gente não sabe exatamente quais são os critérios que balizam o novo preço do combustível pela Petrobras. Isso não é tão claro como era na PPI. E aí a gente precisa se lembrar, não é só o histórico de corrupção da Petrobras que envolve os governos petistas. A gente tem os discursos do presidente Lula já no início deste governo, criticando, por exemplo, a distribuição de lucros em relação ao ano de 2022, como se fosse ruim, uma empresa dá lucro para os seus acionistas. A gente tem a própria nomeação do Jean Paul Prats à presidência da Petrobras, que é alguém que tem uma ideia e alguns projetos, inclusive, apresentados na sua atividade legislativa, de uma espécie de controle de preço, de subsídio para o preço do combustível, que eu concordo em certa escala, mas que é muito criticado por muita gente. E a gente tem também, agora, essa próxima situação que é, como o Capês já disse, como é que a política de preços vai se dar diante da pressão em relação ao que vem sendo praticado lá fora. Como o governo vai se portar. E aí vai ser uma prova, uma prova de saber. Será que o governo vai ceder a pressão ou não? Como isso vai impactar no preço final e na saúde financeira da Petrobras? E se isso for levado ao combustível, de fato, aumentando, como isso vai impactar na inflação também? Porque tudo que envolve preço de combustível impacta diretamente na inflação. Ou seja, está aí um problemão que o governo pegou com a mão quando mudou a política de preço.